Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regis e hoje eu vou fazer um enfeite de Natal utilizando CDs velhos. E aqui eu estou colocando para vocês tudo que eu vou, os materiais que eu vou utilizar para fazer a nossa, o nosso enfeite. Está bem? Eu comecei cortando um dos CDs ao meio e colando na nossa folha de EVA. E aqui eu já encapei ele com EVA dos dois lados, aqui ó, e o inteiro de um lado só. Agora eu vou vir com o barbante aqui na lateral para fazer o acabamento, colar com cola. E o acabamento ficou assim. Aí fica até, opa, escondidinho de onde ficou o, é, a beiradinha da nossa CD. Agora nós vamos colar aqui. Agora eu vou marcar o EVA verde para que eu faça alguns enfeites para colocar ali. Aqui eu estou marcando dois centímetros. Cortei uma tira de fora a fora e agora eu estou cortando ela em fiozinhos bem fininhos, sem soltar, daqui da ponta. Aí a hora que estiver pronta eu mostro para vocês. Depois de inteiro picotadinho ele ficou assim. Aí eu vou pegar palitinhos de dentes e vou embrulhar aqui. E aí, este palitinho aqui, eu passei um pouquinho de cola e agora eu vou girando e colando, conforme eu giro aqui eu vou colando. E esses palitinhos com o EVA servem para substituir aqueles raminhos verdes, né, estilo festão, para pequenos enfeites. E aí eles vão ficar assim, ó. Desta forma aqui. Aí vai depender de qual for o uso, pode cortar aqui o palitinho para ficar mais fácil de prender. Agora aqui eu vou só encaixar para fazer o enfeite. Aqui e para esconder vou colocar. E assim ficou pronto o nosso porta guardanapos. E aí, o que acharam? Deixem seu like, curtam o vídeo, compartilhem e comentem. Até a próxima, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!